Alunos de escolas públicas das cidades que terão jogos da Copa e a população indígena vão ganhar ingressos para o Mundial. Vão ser distribuídos 50 mil bilhetes. E veja também, programa Inglês Sem Fronteiras está com inscrições abertas até 8 de maio. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Começam a valer nesta segunda-feira novas regras para transferência de dívidas de um banco para outro. Nova fábrica de fertilizantes em Minas Gerais vai produzir amônia e suprir 80% da demanda nacional. Nós estamos dando um grande passo para a questão da sustentabilidade da agricultura brasileira. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. 29 aeroportos regionais administrados pela Infraero vão receber investimentos para melhorar os serviços prestados aos usuários. Antes de começarem as obras, estudos vão avaliar os terminais. Os aeroportos beneficiados estão espalhados em 16 estados. Outros 240 aeroportos administrados por estados ou municípios também vão receber recursos pelo programa de investimento em logística. A ideia é ampliar a rede aeroportuária do país. Termina esta semana, dia 9, a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Podem tomar a vacina crianças de 6 meses até 5 anos, pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores de saúde, povos indígenas e gestantes, além da população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e pessoas com doenças crônicas. A meta é imunizar 80% dessa população. As vacinas estão disponíveis em todo o país, em 65 mil postos de saúde e mais de 200 mil profissionais de saúde participam da campanha de imunização. E integrantes da Força Nacional do SUS chegam amanhã em Porto Velho, capital de Rondônia, para apoiar as ações de assistência às pessoas desabrigadas ou desalojadas depois da inundação do Rio Madeira. Os profissionais vão atuar nas comunidades ribeirinhas de São Carlos e Nazaré. Desde o início do ano, o Ministério da Saúde, por meio da Força Nacional do SUS, enviou para o Estado 7,5 toneladas de medicamentos e insumos capazes de atender 45 mil pessoas em um mês. Menos burocracia e custo menor para o cliente que quiser transferir dívidas de um banco para o outro. Começaram a valer hoje novas regras para a portabilidade de crédito no Brasil. O objetivo é facilitar a renegociação. Mais da metade das prestações do automóvel já foram pagas. O carro foi financiado em cinco anos. No ano passado, Tércio tentou transferir a dívida para outro banco, mas não conseguiu. Agora, com novas regras, ele acredita que vai ficar mais fácil. As novas regras fazem com que aquilo que eu não tive há um ano atrás, quando eu tentei fazer a portabilidade, se torne hoje um atrativo muito maior para que eu possa definitivamente pensar na possibilidade de fazer essa portabilidade, ganhando muito mais vantagens do que aquelas que eu adquiriria há um ano atrás. Então, eu realmente penso que talvez não fazer há um ano atrás tenha sido melhor para agora poder estar dentro desse aporte das novas vantagens que são oferecidas. O processo chamado de portabilidade de crédito funciona como se o cliente pegasse um empréstimo com condições melhores para pagar a dívida. As novas regras começam a valer nesta segunda-feira. O banco em que o cliente contratou o crédito e a instituição para onde ele quer transferir a dívida devem trocar informações obrigatoriamente por sistema eletrônico. É proibido utilizar procedimentos alternativos para fazer a portabilidade, como boletos de pagamento. O valor da nova operação não pode ser maior do que o saldo devedor e o prazo de pagamento não pode ser mais longo do que o prazo que falta para quitar a operação original. O banco onde o crédito foi originalmente contratado tem cinco dias úteis para oferecer uma contraproposta ao cliente ou para enviar as informações necessárias para concluir a transferência da dívida. A transferência de recursos entre as instituições deve ser feita por meio de transferência eletrônica disponível e os custos da transferência de recurso entre elas não pode ser repassado ao cliente. Essas novas regras valem para todos os tipos de contrato, inclusive empréstimos consignados, aqueles que são descontados diretamente no contra-cheque do cliente. Para iniciar o processo, a pessoa vai numa instituição financeira, negocia as condições desse novo empréstimo, dá as informações necessárias para que o banco identifique as dívidas que ele tenha no outro banco, tem que dar o número de operação, informar qual é o banco, aí os bancos vão trocar informações entre si para viabilizar a transferência da dívida da instituição original para a nova instituição. Com as novas regras, a transferência de dívidas de um banco para outro, processo que já existe há oito anos, vai ficar mais acessível e a expectativa do Banco Central é que com mais concorrência entre as instituições financeiras, os custos das operações de crédito diminuam para os clientes. Nós esperamos que isso aumente a competição entre bancos, dê mais racionalidade à concorrência e beneficie a toda a sociedade na medida em que o sistema fica mais eficiente e com redução de custos para todos. Realmente é uma vantagem muito grande para que a gente possa ter uma zona de deslocamento para fugir de ser refém desses juros. É uma solução ideal, realmente. O Plano Agrícola e Pecuário 2013-2014 oferece 135 bilhões de reais para o fortalecimento do agronegócio no país. Desse total, 116 bilhões já foram contratados. No último sábado, a presidenta Dilma Rousseff participou da edição de 80 anos da Exposição Internacional de Gado Zebu, a Expo Zebu, e disse que o governo federal tem buscado contribuir para a parceria bem-sucedida entre a tecnologia e os produtores da agropecuária brasileira. A edição de 80 anos da Expo Zebu foi aberta no último sábado em Uberaba, no Triângulo Mineiro, com a expectativa de movimentar mais de 150 milhões de reais em negócios. Além do leilão de animais, o público esperado de 217 mil pessoas durante os sete dias de feira vai ver de perto o que há de mais avançado em termos tecnológicos na reprodução do gado Zebu e na produção de leite. A Expo Zebu é um exemplo da dinâmica do agronegócio para a economia brasileira. Segundo o IBGE, o setor responde por 26% do PIB, o conjunto de bens e riquezas produzidas pelo país. No ano passado, essa conta ultrapassou 1 trilhão e 200 bilhões de reais. O agronegócio também tem peso nas exportações. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, representa 32% das exportações nacionais, o que no ano passado chegou a mais de 170 bilhões de reais. O Brasil hoje é o país que mais usa a tecnologia da transferência de embriões. Isso deu um boom muito grande na pecuária, isso fez com que o melhoramento avançasse de uma forma muito rápida e muito consistente. E hoje o que a gente vê aqui nessa Expo Zebu é o que se tem de melhor em termos de pecuária mundial. Dilma Rousseff participou pela segunda vez da abertura da Expo Zebu como presidenta e assinou dois decretos. Um deles atualiza as regras para a criação de animais domésticos, como o gado Zebu. O outro estabelece prazo para os proprietários rurais cadastrarem suas terras. Todos os proprietários rurais do país, a partir daí, terão um ano para aderir ao programa e iniciar a regularização de sua situação quanto às áreas de preservação ambiental, de uso restrito e de reserva legal em cada uma das propriedades. Finalmente, teremos em mãos a real situação ambiental das propriedades agrícolas brasileiras. E isso será um instrumento fundamental para que se melhore a gestão ambiental rural. A presidenta acompanhou a vacinação simbólica do gado, que marcou o início da campanha contra a febre afitosa neste ano. Sobre o assunto, a presidenta reconheceu a importância do trabalho de vigilância e acompanhamento que vem sendo feito no país. Temos acompanhado com muita atenção o tema da sanidade animal, que é decisivo para o avanço de nossas exportações de carne. A regulamentação da rastreabilidade bovina em 2011 e a construção da plataforma de gestão agropecuária, realizada pela parceria entre o MAPA, a Agricultura e a Confederação Nacional da Agricultura, unificando todos os bancos de dados estaduais sobre questões sanitárias, permitem que hoje o gerenciamento do trânsito de animais no Brasil seja feito em tempo real. E também em Minas Gerais foi lançada a pedra fundamental de uma fábrica de fertilizantes. A unidade que será instalada em Uberaba vai produzir amônia e suprir 80% da demanda nacional. A fábrica de fertilizantes vai ser construída no Triângulo Mineiro e deve gerar quase 4 mil empregos durante a construção. É nessa área de mais de 1 milhão de metros quadrados, cerca de 370 campos de futebol, onde a fábrica vai ser construída. Para garantir o funcionamento da unidade, também vai ser construído um gasoduto, que vai ligar Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, até aqui. A expectativa da Prefeitura de Uberaba é que pelo menos 25 mil empregos diretos e indiretos sejam gerados, depois que tudo isso ficar pronto. Paulo César da Silva, morador de Uberaba, conhece muita gente que está esperando a fábrica começar a funcionar para melhorar a vida profissional. Tem irmão, tem amigos, tem muitas pessoas que podem vir trabalhar nessa fábrica. E não é só quem mora em Uberaba que está de olho nos empregos que a futura fábrica de fertilizantes vai gerar. Trabalhei com o Batão na fábrica de papel, no Cidade de Papel. Tem uns amigos que estão querendo vir para cá também, por intermédio desse trabalho aqui. Então, é mais desenvolvimento para a cidade, é melhoria para a cidade. A nova unidade, que vai ter o nome do ex-vice-presidente José Alencar, deve entrar em operação em 2017. Ela vai suprir 80% da demanda do mercado nacional por amônia, matéria-prima para a produção de fertilizantes. A presidenta Dilma Rousseff participou do lançamento da pedra fundamental da fábrica. Uma cerimônia simbólica que significa o início da construção do empreendimento. Em discurso, a presidenta afirmou que o país tem potencial para se tornar o maior produtor de soja do mundo. Se nós temos essa força no agronegócio e na agricultura familiar, nós temos de nos preocupar com os insumos e com as condições que cercam a produção. Então, hoje aqui, nós estamos dando um grande passo para a questão da sustentabilidade da agricultura brasileira. Produzir fertilizantes é estratégico para o Brasil, é estratégico. E nós temos de produzí-los, quanto mais produzirmos, usando a nossa riqueza, melhor. E pelo Twitter, a presidenta Dilma Rousseff considerou a morte do torcedor Paulo Ricardo Silva em um jogo de futebol na última sexta-feira como um triste exemplo da urgência de instalar delegacias especializadas nos estádios. Também pela rede social, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a parada do orgulho LGBT e disse que o Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos é o principal instrumento de combate à violência homofóbica. A presidenta Dilma também divulgou pela rede social uma nota de pesar pela morte de Dom Tomás Balduino. Segundo a presidenta, o bispo foi um grande defensor dos direitos dos índios, dos trabalhadores sem terra e dos demais pobres. Fazer um curso de inglês de graça termina na próxima quinta-feira o prazo de inscrição no programa Inglês Sem Fronteiras, que oferece mais de 2.600 vagas distribuídas em 23 universidades. Podem participar estudantes de universidades federais. O programa Inglês Sem Fronteiras, ofertado pelo Ciências Sem Fronteiras e em parceria com os Núcleos de Línguas das Universidades Federais, vai oferecer cursos presenciais do nível 2 ao 5 do curso My English Online. O objetivo é preparar os estudantes e melhorar suas habilidades linguísticas em exames de proficiência da língua. A carga horária dos cursos é de 4 horas semanais. O início das aulas tem data prevista para 19 de maio. As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de maio no site isf.mec.gov.br. O economista Marcelo Neri, que era ministro interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, foi efetivado hoje como ministro da pasta. O repórter João Pedro Neto está lá no Palácio do Planalto e traz ao vivo para a gente os detalhes. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Marcelo Neri vinha respondendo de forma interina desde março do ano passado pela pasta quando deixou o cargo o então ministro Moreira Franco. A Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República apoia o governo federal no planejamento de políticas públicas de longo prazo. O novo ministro deixa a presidência do Instituto de Pesquisa Econômica aplicada, o IPEA. Para o lugar dele, no Instituto, foi escolhido o mestre e doutor em Economia, Serguei Soares. E nesta segunda-feira, o ministro Marcelo Neri, inclusive, participou de uma reunião com a presidenta Dilma Rousseff e outros ministros aqui no Palácio do Planalto. O tema foi o crescimento econômico com inclusão social. Renata. Obrigada, João Pedro, pelas informações. Boa noite. E agora, Copa do Mundo. Nesse último sábado, foram sorteados 50 mil ingressos de Jogos do Mundial para alunos de escolas públicas e também para a população indígena. Serão 48 mil ingressos doados para escolas participantes do programa Mais Mais Educação e outros 2 mil bilhetes para comunidades indígenas. Mais de 900 escolas das cidades que terão jogos da Copa vão receber ingressos. A maioria da cidade de Curitiba, seguida de Fortaleza, Cuiabá, Porto Alegre, Recife e Salvador. Até o próximo dia 18, os diretores das escolas sorteadas precisam confirmar o interesse no sorteio para o Ministério da Educação. A lista com o nome de todos os alunos sorteados para assistir os jogos vai ser divulgada no dia 6 de junho. E ainda falando em Copa do Mundo, o Exército Brasileiro deve atuar na capital do país com um efetivo de 3 mil militares durante todo o Mundial. A chamada Força Planalto vai apoiar ações nas ruas e ajudar na proteção dos fornecimentos de energia, água, telecomunicações e transporte. Os militares que compõem a Força Planalto vieram de Goiás, Tocantins, de Minas Gerais e do Distrito Federal. Eles vão atuar na capital federal durante a Copa do Mundo. A cidade vai receber sete partidas da competição. A Força Planalto é a nossa força operacional aqui do Comando Militar do Planalto. São 3 mil homens em condições prontos, capacitados operacionalmente, utilizando moderna tecnologia para prover a segurança e a tranquilidade para o grande evento Copa do Mundo. Além de apoiar ações nas ruas, a Força Planalto vai atuar em ações de contraterrorismo na defesa cibernética e em casos de ataques químicos, por exemplo. O grupo foi apresentado neste domingo durante a cerimônia de troca da bandeira nacional aqui na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Também foram apresentados equipamentos usados pelas tropas, que vão atuar ainda na proteção de estruturas de fornecimento de água e energia, de telecomunicações e transportes. De acordo com o Exército, a preparação dessa força vem sendo feita desde antes da Copa das Confederações. Os nossos militares estão preparados. Eles vêm de um treinamento desde o ano passado, durante a Copa das Confederações, estão prontos para atuar em caso de qualquer contingência na Copa do Mundo. Lembrando que o grande espetáculo é o futebol, e nós estamos aqui para garantir isso. E mais de um bilhão de reais estão sendo investidos em equipamentos, infraestrutura e também na formação de agentes de segurança pública para a Copa do Mundo e também para as Olimpíadas de 2016. É a tecnologia a serviço da segurança. Contagem regressiva. Faltam 38 dias para a abertura da Copa do Mundo de 2014, mas 20 dias antes, a partir do dia 23 de maio, começa a operação de segurança pública para o Mundial em fase de teste, como define a Lei Geral da Copa. Ao todo, foram investidos 1 bilhão e 170 milhões de reais na compra de equipamentos e na infraestrutura voltada para a segurança em grandes eventos no país. Cada uma das 12 cidades-sede dos Jogos tem um centro de comando que envia dados em tempo real para o Centro Integrado Nacional em Brasília. No telão, é possível monitorar imagens das câmeras de alta resolução instaladas ao redor dos estádios, além de imagens de dentro das arenas, aéreas e flagrantes das câmeras das ruas. É a tecnologia a serviço da segurança. Isso nos traz a confiança de que teremos não só um evento garantido por profissionais capacitados, com tecnologia de ponta, com equipamentos modernos, mas que também todo esse equipamento, esse potencial do recurso humano, estará disponível, já está disponível agora antes da Copa, durante o evento operará em prol da segurança dos Jogos e após estará disponível para o cidadão. Para operar toda essa tecnologia, agentes de segurança pública de 15 estados passam por uma série de cursos de capacitação em várias áreas. O tenente-coronel Fernando Albano, da Polícia Militar do Ceará, participa do curso de inteligência e investigação de crimes cibernéticos e promete multiplicar o conhecimento. É de fundamental importância essa troca de experiências exitosas para que a gente possa ter um nivelamento de ações. E quem ganha com tudo isso? As forças policiais militares e, consequentemente, a toda a população. Toda a estrutura, todo o conteúdo é montado para capacitar os policiais em ações que fazem parte do programa de segurança que a Secretaria de Grandes Eventos vem capitaneando pelo governo federal. Como parte dos investimentos, cada cidade-sede também recebe esse mês uma unidade de delegacia móvel como essa, um ônibus todo equipado que vai contar com uma equipe treinada da Polícia Civil para registrar ocorrências e oferecer todos os serviços de uma delegacia comum durante o Mundial. Os ônibus possuem servidor, gerador de energia, computadores, sala de descanso para os policiais com camas e mini cozinha e até uma sala de contenção. Cada unidade custou 1 milhão e 112 mil reais. Nesta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E a TV do governo federal. E a TV do governo federal.